Fala aí, pessoal! Terça-feira iniciando e, rapaz, olha a foto que o Flex postou com o Brandão, cara. O Brandão tá simplesmente grandinho rumo ao Arnold Classic Brasil daqui a mais ou menos um mês, né, cara? Então vamos comentar sobre isso aqui. Ainda passaremos nessa feira aqui, velho. Olha o tamanho dessa perna do Nick Walker. Vamos comentar sobre o Nick. E ainda falaremos sobre o Junior Javors, que é atleta que venceu aqui no Brasil, tá qualificado pro Olímpia e não tem patrocínio. O que tá acontecendo que um atleta desse nível não tem patrocínio? Convido você a assistir esse vídeo até o final, já vem deixando o like, se inscrevendo e vamos comentar sobre tudo isso aqui. Bora lá! Aí, rapaziada, vocês estão vendo todos esses produtos passando na sua tela, cara? Pois é, são os produtos da Growth. Esses são os melhores produtos com o preço mais acessível do mercado, cara. Isso mesmo. E ainda tem meu cupom de desconto aqui no site, já viu? Pra deixar tudo mais barato. Isso mesmo, cupom IK, duas letras, IK, você deixa o que já é barato ainda mais barato. Não é só em suplemento não, cara. É em toda a linha de acessório pra treino, como strep, faixa de joelho e também toda a linha de roupas pra treino. Então não perde tempo, acessa o link na descrição, use o cupom IK e garanta seus suplementos. Pessoal, lembrando pra vocês que ainda não me segue no Instagram, arroba culturismdc, dá essa força pra mim, segue lá. Inclusive, já hoje eu postei esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo não é esse post, não é TBT, mas é um postzinho aqui a respeito do Expo Super Show, mostrando algumas imagens. Então segue lá pra você ver tudo isso. E vamos começar falando sobre essa postagem do Flex Lewis, 10 horinhas atrás, com o Rafael Brandão. Cara, o Brandão já tá bem seco, né? Bem separado. Ó que glândula mamária impressionante aqui do Brandão. Peitão cheio, braço bem bom também. E o Brandão é aquilo, né, cara? O Brandão tá a milhão, né? Ele tá com certeza na melhor versão da sua vida, tá se preparando pro Arnold Brasil, mas também pro Mr. Olympia, que acontece ao fim do ano. E recentemente o Dennis James disse que até o Brandão, nos próximos 2, 3 anos, certamente vai tá brigando pelo título do Mr. Olympia, cara. E essa é uma pergunta que muita gente levanta, né? Inclusive, uma parte dos fãs brasileiros não confiam muito nisso por dizer que o Rafael Brandão é pequeno. Mas, cara, percebam como nomes como Nick, do canal Nick Straight and Power, né, que é um influenciador. Aí a gente tem grandes atletas como o próprio Flex, o próprio Dennis James. Grandes coaches, como é o caso do Ioda, que treina com o Flex e o Brandão. O próprio Cris Aceto, que sempre tão falando muito bem do Brandão, e tendo o Brandão como, talvez aí, entre aspas, uma salvação pra Open no futuro, cara. E uma parcela do público brasileiro insiste em não crer nisso aí. É, tudo bem, né? Pluralidade de ideias é isso aí, cara. Mas o que a gente tem de recente do Brandão é isso, ó. Pernas enormes, os membros superiores também muito bons, e vale falar sobre esse detalhe aqui, né? Que parece que a genética do Brandão sempre foi muito boa pras pernas, né? Então, aquele corre muito atrás aqui dos membros superiores pra conseguir deixar um físico harmônico equivalente, um físico proporcional, e, consequentemente, deixar seu conjunto cada vez mais competitivo. Agora, um detalhe que vale a gente comentar aqui é esse fucking antebraço do Flex, Luiz, aqui. Cara, que antebraço é esse, cara? E o Flex preencheu, né, velho? Preencheu esse casaco aqui, tá bem cheião. Será que a gente vai ver um confronto Flex contra o Brandão nos palcos da Open? Porra, eu acho que seria um sonho pra todo mundo, né? Então, é isso, pessoal. Arnold Classic Brasil, terei a oportunidade de assistir o Brandão mais uma vez. É sempre muito bom assistir o Brandão, e com certeza vai ser um show. Vou tentar trazer muitas imagens pra vocês de lá, tá? Agora, a pergunta que eu quero que vocês me respondam nos comentários é a seguinte, cara. Vocês veem o Brandão brigando pelo título do Olimpia, e quando a gente vem brigando pelo título do Olimpia, seria ali brigando entre os três primeiros em quantos anos? Eu acho que dois anos o Brandão já tá batendo na porta ali do top 3. E você, quantos anos o Brandão precisa pra brigar pelo título da Open? Comenta aqui, porque falando de Open, a gente tem que falar dele, né? A fera, o cara que mais ascendeu na Open aí no ano passado, Nick The Mutant Walker. Isso mesmo, o nosso brother Nick Walker vem, cara, vem muito bem, né, velho? Ele vem no off-season aí desde o Mr. Olimpia, se preparando. Provavelmente, galera, ele só vai no Olimpia. Eu não sei como é que tá a questão de qualificação dele. Eu não tenho certeza se é o top 5 que se qualifica, cara. Eu realmente não tenho seguridade dessa informação. Depois eu vou até dar uma olhada no site do Olimpia. Mas, cara, que trabalho do Nick Walker. Tá muito grande, né? Nem precisa falar dos braços dele, porque a gente sabe que é enorme. Parece um menino aí de seis meses de idade. E olha o tamanho dessas pernas. Olha o pump que o Nick Walker conseguiu. Gigantesco, velho. Dois troncos de árvores aqui. O Nick Walker tá cada dia maior, cada vez mais impressionante, treinando cada vez mais duro e aperfeiçoando o seu conjunto, né? A gente agora há pouco tava falando do Brandão e o Nick vai ser uma das pedreiras pro Brandão aí nos próximos anos, né? Nomes como o Nick Walker, nomes como também o Hunter Labrada. São caras que serão uma pedreira no caminho do Brandão. O Nick Walker, ele é aquele freak, né, velho? Ele é aquele freak gigantesco. É um cara que não é tão alto, mas é extremamente preenchido e que é sempre muito difícil confrontar um cara desse aqui, velho. Porém, o Brandão se destaca perante o Nick Walker pela sua linha, né? A beleza, o quanto o físico é fluido aos olhos do público e aquilo que agrada o público tá parecendo que a arbitragem vai começar a catar aquilo ali. Então, talvez aí pro futuro, quando o Brandão conseguir colocar um pouco mais volume, acaba que a sua linha, né, pode se sobressair a um físico freak como o Nick Walker. Será, velho? Será que a linha do Brandão pode se sobressair ao físico do Nick? Ou será que o físico freak do Nick, devido a ser open, sempre vai estar à frente do Brandão, né? Vai ser muito bom assistir esse Mr. Olimpo esse ano, porque nós poderemos ver, né, Nick Walker gigantesco, Brandão também gigante, características diferentes do físico. E vamos ver aí o que é que a arbitragem vai optar. Eu quero saber de vocês, cara. Vocês acham que o Brandão bate o Nick Walker esse ano? Seria possível isso? Será que o Brandão vai chegar ali pra fazer o top 5 igual o Nick Walker fez? Deixem seus comentários aí, cara. E mostrado a atualização do Nick Walker, tem um assunto muito interessante, cara, que eu quero que você assista até o final, que é a respeito do Júnior Javors. Que a gente viu, né, o Mansell Contest Campinas. O Javorscão foi lá e venceu, né, cara? O cara venceu, não tinha ninguém pra brigar com ele, o cara realmente tava em outro nível, se preparou exatamente pra aquela competição. E isso parece que maquiou um pouco a qualificação dele, né? Porque parece que as pessoas olham assim, porra, o Júnior se classificou num show que não tinha ninguém, né? Num show que os caras subiram em off. Ainda assim, é uma vaga pro Mr. Olimpia. E ele tem aparecido, inclusive, no Instagram do Mr. Olimpia, que postou o Júnior Javorsc. E uma coisa que tá sendo muito comentado a respeito dele, é o fato dele não ter um patrocinador máster de suplementação, cara. Isso mesmo, atualmente ele só tem um patrocínio aqui, né? Eu acredito que ele tem um patrocínio da Athletic também, que é uma marca de roupas. E muita gente tem questionado, né? O que tá acontecendo? Que um cara nível Olimpia, um cara qualificado pro Olimpia, não tem um patrocínio de uma grande marca de suplementação. Será que as marcas esqueceram o Júnior? Será que não apostam, não vêem futuro nele? Por que o Júnior Javorsc foi, entre aspas, esquecido pelas empresas? E não existe uma resposta pra isso, né, galera? Eu sei que ele já negociou com algumas empresas, tentou negociar, parece que não chegaram a um consenso, porque ele não apresentou ninguém, mas é aquela coisa, né, cara? O mercado tem ficado muito competitivo, tem surgido muitos bons atletas, e vocês veem, é um cara profissional, qualificado pro Olimpia, sem patrocínio. Então é aquela coisa, você precisa aparecer e você precisa ter algo mais a agregar, além de uma carreira e um bom físico, pra que você consiga alavancar e transformar, né, o esporte profissional do bodybuilding em algo que te traga uma renda bem legal, né? Hoje não é, novamente, ainda não é muita gente do meio que consegue viver exclusivamente do esporte, né? Então talvez realizar um trabalho fora dos palcos, um trabalho que agregue valor, um trabalho que monte uma fanbase e mostrar teu dia-a-dia, mostrar tua correria, mostrar verdadeiramente o que é você, seja necessário pra que um atleta, apesar de estar qualificado pro Olimpia, consiga aí um grande patrocinador de uma grande empresa de suplementação, que geralmente são as empresas que pagam mais aos seus atletas, né? Geralmente o maior salário de um atleta vem diretamente aí da empresa patrocinadora dele, uma empresa de suplemento, geralmente é o que a gente chama de patrocinador master, né? O patrocinador que o cara vai estar estampando no peito o tempo todo, cara. Então eu queria saber a opinião de vocês aí, cara. O que é que vocês acham do Júnior Javorski não ter esse patrocínio? Deixa a opinião de vocês aí, quero muito ver os comentários de vocês aqui, fechou? É isso pro vídeo de agora, não saiam sem deixar seus comentários e até o próximo, tamo junto!